Temos estas duas retas paralelas. O segmento de reta AB e o segmento de reta CD são paralelos. Devo dizer que são segmentos de reta paralelos. Depois, temos estas secantes que passam de um lado ao outro. Temos esta secante BC e temos a secante AD. O que este diagrama nos diz é que a distância entre A e E, que corresponde ao comprimento deste segmento com uma marca aqui, é igual à distância entre E e D, que corresponde ao comprimento deste outro segmento com uma marca igual. Outra forma de pensarmos nisto é que o ponto E é o ponto médio do segmento de reta AD. Neste vídeo, quero que reflitam nisto. Será o ponto E também o ponto médio do segmento de reta BC? Temos esta pergunta. Será E o ponto médio do segmento de reta BC? Podem imaginar que, com base em muitos dos vídeos que já viram ultimamente, isto tenha que ver com a congruência de triângulos. Portanto, vamos ver se conseguimos estabelecer uma relação de congruência entre os dois triângulos óbvios neste diagrama. Temos aqui este triângulo na esquerda e temos este aqui em baixo. Este parece apontar para cima e este para baixo. Existem muitas coisas que sabemos sobre ângulos verticalmente opostos e ângulos formados com secantes. O mais óbvio aqui são estes verticalmente opostos. Sabemos que o ângulo A e B vai ser congruente, ou a sua medida vai ser igual à medida do ângulo C e D. Então, sabemos que o ângulo A e B vai ser congruente. A e B vai ser congruente com o ângulo D e C, que apenas significa que vão ter a mesma medida. Sabemos que sim, porque são ângulos verticalmente opostos. São ângulos verticalmente opostos. Agora, também sabemos que AB e CD são paralelos. Portanto, esta reta aqui é secante. Existem, na verdade, muitas formas de resolver este problema, mas sabemos que esta é uma secante. Vamos prolongar esta secante para se verem todos estes ângulos diferentes. Podemos dizer que este ângulo aqui, o ângulo AB, o ângulo A, B, E, temos aqui a sua medida, e podemos dizer que temos um ângulo alterno interno ao ângulo E, C, D. Bem, se isto não estiver a ser evidente para vocês, podemos dizer que o ângulo correspondente é este aqui, é este ângulo aqui. Se fôssemos continuar esta reta mais um pouco, este seria o ângulo correspondente e este verticalmente oposto. Mas, de qualquer modo, o ângulo A, E, B, deixem-me escrever isto, desculpem, queria eu dizer o ângulo A, B, E, vai ser congruente com este ângulo. Portanto, A, B, E é congruente com o ângulo D, C, E. Podemos dizer isso porque são ângulos alternos internos. Vou alterar a cor aqui. Ângulos alternos internos. Temos aqui uma relação interessante. Temos o ângulo congruente com o ângulo, outro ângulo congruente com o ângulo, e depois o próximo lado é congruente com este lado aqui. Portanto, cor-de-rosa, verde, lado, e cor-de-rosa, verde, lado. Então podemos aplicar A, A, L, ângulo, ângulo, lado. Não sei se já conhecem este critério de congruência de triângulos. Deixo como exercício verem que é equivalente ao A, L, A, ângulo, lado, ângulo. Aqui estão mais habituados. Vamos então usar o A, A, L. Temos de nos certificar de que não nos enganamos nas letras aqui do triângulo, que temos os vértices correspondentes corretos. Podemos dizer que o triângulo A é B. Na verdade, vou começar por este ângulo aqui para tornar isto interessante. O triângulo B é A. Vamos começar com o ângulo cor-de-rosa, depois passamos para o ângulo verde, e depois para o que não marcamos com cor. Então, podemos dizer que o triângulo B é A é congruente com o triângulo... Começamos com o cor-de-rosa, que corresponde ao C. Fomos para o centro, E. E depois, para o que não está marcado com cor, o D. Sabemos disto por causa do ângulo, ângulo, lado, e correspondem uns aos outros. Cor-de-rosa, verde, lado. Cor-de-rosa, verde, lado. São todos congruentes. Isto devido ao A, A, L. E agora, sabendo que são congruentes, isso significa que os lados correspondentes são congruentes. Portanto, depois, sabemos que este lado... Sabemos que estes dois triângulos são congruentes, e portanto, que os seus lados correspondentes são congruentes. Então, sabemos que o comprimento de BE, o comprimento do segmento BE, vai ser igual a... É o segmento entre os ângulos cor-de-rosa e verde. O lado correspondente é o lado CE. O lado entre os ângulos cor-de-rosa e verde é o CE. Isto vem da proposição anterior. Se as numerarmos, esta é 1 a 2 e esta a 3. E isto sai da proposição 3. Provamos que o E é o ponto médio de BC. Vem diretamente do facto de que BE é igual a CE. Por isso, posso marcar isto com duas marcas. Este segmento de reta aqui é congruente com este segmento de reta aqui. Porque sabemos que estes dois triângulos são congruentes. Escrevi aqui, inadvertidamente, uma prova em duas colunas. Esta aqui, do lado esquerdo, é a minha proposição. Do lado direito, dei a minha justificação. E terminámos o exercício.